Salve aí galera, beleza? Deletra na área. E teve muitas desculpas depois do empate do Flamengo com o América Mineiro. O Sampaoli colocou a culpa no gramado do Maracanã. Já o Bruno Henrique criticou o América e ainda mandou uma indireta pra eles, já que eles estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí você concorda com esse posicionamento do Bruno Henrique, que todos os outros times vêm jogar com o Flamengo de uma forma diferente? Coloca sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Está tendo alguns inconvenientes. Em alguns momentos o equipe sai bem, em alguns momentos tem problemas de entender como sai. Normalmente os equipos que sai, tem rivales que pressionam muito alto, então, geram mais dificuldades, então, o terreno tampouco ajuda muito, o Maracanã tampouco ajuda muito para jogar, mas temos que seguir tentando para que o time tenha controle também desde o início do jogo. A gente que fizemos tudo o que a gente treinou, o América é o último colocado. A gente sabe que o time que vem jogar contra o Flamengo vem sempre querendo ganhar, né? A gente propôs o jogo inteiro e eles só saem no contra-ataque. Se eles jogassem assim contra o Flamengo, com todos os times, eles não estavam lá embaixo. Galera, só não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.